Vamos falar também sobre vacinação. O Alexandre Mendonça está em um dos pontos, né? Novos grupos estão sendo vacinados. Tem sido assim a cada 48, 72 horas. O Alexandre vai trazer qual é o novo grupo e outros detalhes também sobre a vacinação. Xande, é com você. Vamos lá, Polito. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo no centro de convenções, no centro de eventos da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui no bairro Trindade, no campus da UFSC, onde já começou hoje às 9 horas da manhã a vacinação. Essa vacinação que agora é para o grupo de pessoas que tem acima de 34 anos, de 34 ou mais. A gente vê aqui as enfermeiras, técnicas de enfermagem já aplicando essas doses. Lembrando que a primeira dose hoje, nesta terça-feira, é apenas a primeira dose, né? Para quem ainda não tomou nenhuma, a partir de amanhã é que vai ter a segunda dose. Mas hoje aqui, por exemplo, as pessoas podem vir até o centro de convenções até às 4 horas da tarde. Agora é importante também a gente mostrar todos os locais, os pontos de vacinação para você acompanhar. Na sua tela, a gente tem então o drive-thru, vai das 9 às 4 horas da tarde de hoje, na verdade, aqui no centro de convenções da Universidade, mas também na Beira-Mar Continental e também no centro de eventos Luiz Henrique da Silveira, no bairro Canas Vieiras, norte da ilha, em Florianópolis. Já o drive-thru das 9 às 5 horas da tarde, quer dizer, já começou, né? Vai até às 5 horas da tarde no antigo aeroporto de Florianópolis. E tem pontos fixos também, que vai até às 4 horas da tarde, aqui no centro de eventos da UFSC e também no Floripa Shopping, ali para quem vai para o norte da ilha. Tem outro ponto fixo que vai também até às 5 horas da tarde no Orlando Scarpelli, estádio Orlando Scarpelli e também no antigo aeroporto. E outro ponto fixo que vai até às 7 horas da noite, vai ser no centro de eventos Luiz Henrique da Silveira, em Canas Vieiras. E também no centro de Florianópolis, tem ali o SEAD da Universidade Federal de Santa Catarina, que vai até às 6 e meia da tarde, ali pertinho do Ipo, no centro de Florianópolis. Eu estou aqui agora com o Luciano Formigueri, que é secretário adjunto da Saúde, que vai falar para a gente aqui um pouquinho também da meta, né? A meta de hoje é vacinar, por exemplo, quantas pessoas, hein? Bom dia, primeiro, a todos que nos acompanham no Balanço Geral, o Polito. Nós temos hoje um público aproximado, nessa faixa etária 34, 35, público novo, de 10 a 11 mil pessoas. Então nós aguardamos, agora até o meio-dia, nós já atingimos 5.200, 5.300 pessoas vacinadas, já cobrindo 1% da população só nessas 3 horas de vacinação. Então a nossa expectativa é chegar próximo aos 10, 11 mil atendidos só no dia de hoje. A partir de amanhã vai ser a segunda dose, né? É. Veja, na medida em que hoje terminem as doses, amanhã somente segunda dose. Se restar alguma quantidade, a gente abre também amanhã para continuar todos os públicos abertos até agora. Eu digo aqui, que sempre que aqui em Florianópolis, o prefeito já é quem coordena a vacinação. Então a vacina chega num dia, no outro a gente já começa a vacinar. Perfeito. Agora, tem previsão já para a chegada de mais doses da vacina nos próximos dias? Olha, eu não tenho essa certeza, a gente precisa aguardar, porque há uma ordinariedade que às vezes o Ministério da Saúde acumula um número X de vacinas para repassar para os estados e a partir disso chega nos municípios. O que nós podemos afirmar para a população é que a gente segue a determinação do prefeito. A vacina chega num dia e no dia seguinte a gente já começa a aplicação. Por isso que Florianópolis tem os resultados que tem. Hoje atingindo mais de 30% da população com as duas doses e mais de 72% das pessoas com a primeira dose. Perfeito. Luciano Formigueiro, obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral, secretário adjunto de Saúde. A gente segue acompanhando aqui então a vacinação em drive-thru, que hoje aqui no centro de eventos vai até às 4 horas da tarde. Voltamos com você, Polito.